Bom dia, amigos! Hoje eu estarei trazendo para vocês uma arte na cozinha. E em homenagem a uma amiga gaúcha, uma família gaúcha, porque esse mês é festa no Rio Grande do Sul, com cavalgadas, com muito churrasco, e eu estarei fazendo esse prato, que é tipicamente gaúcho. Eu vou tentar reproduzir a receita da minha amiga, a Ivone, do sítio do canal Nosso Sítio Nossa Vida. Se vocês quiserem, vão lá visitar, porque vocês vão amar o canal dela. É uma pessoa sensacional, uma família maravilhosa. E quem tem sítio vai gostar muito, porque ela trabalha com arte em cimento. E volta e meia, quando chovem, que eu peço até para chover, porque ela traz receitas maravilhosas. Então, eu vou tentar reproduzir isso aqui em homenagem a ela e aos gaúchos. Então, aqui, tem dois dentes de alho socados, que eu vou dar uma corada com a gordura de coco, que vocês sabem que é o que eu uso. É um arroz carreteiro, que eu estarei tentando fazer para vocês. Então, aqui, enquanto corre, eu vou mostrar para vocês. Isso aqui vai levar a cenoura ralada, a cebola, eu tenho pouco espaço aqui na minha cozinha, então fica, assim, muito apertado. Pimentão, que eu vou usar menos, porque eu não gosto muito de pimentão, mas ele dá um sabor maravilhoso, né? Tomate, tudo cortadinho. Vou botar um pouco de azeitona, já bem picadinha também. Deixa eu ir acrescentando aqui, que eu já vou mostrar para vocês. Aqui tem uma cebola. Vou dar uma corada nela. Molho. Molho de tomate, que eu estarei botando um pouco. Coloral também. Essa aqui é a linguiça. É uma linguiça. Deixa eu mostrar aqui para vocês a embalagem. Tipo calabresa fina. A embalagem é essa aqui. Está vendo? Linguiça tipo calabresa fina. E eu botei tudo que vem, tá? É desse tamanho aqui. Vem quatro linguiças. E eu vou colocar todas. E o arroz, que já está lavado. Então aqui, vou botar também, olha. Minha água já perdeu. Eu vou estar acrescentando também um pouquinho de coloral. Então vamos começar a colocar os ingredientes. Eu vou colocar um pouco da... Eu não vou colocar tudo não, porque... Não sou muito fã de pimentão. É só para dar um gostinho. E vai no final. O cheiro verde também, tá? Deixa eu ver se eu acho que está legal. Essa azeitona para dar um gostinho. Vocês acrescentam aqui o que vocês quiserem. Para o molho, né? Sendo que o principal aqui é o... A linguiça e o arroz, claro. Deixa eu colocar um pouco desse molho. Molho de tomate. Estarei botando também, olha. Um pouquinho de... Um pouquinho de... De coloral. Bem, eu vou acrescentar a cenoura. Vocês botam agora ou mais para o final. Eu prefiro fazer agora porque isso aqui é um prato rápido. A demora é só da preparação, né? De cortar, de separar. E estarei colocando a linguiça. Como a linguiça já tem sal, eu vou deixar para colocar mais um pouco de sal quando eu colocar o arroz. Eu vou deixar cozinhando um pouco aqui. Um pouco de baixo. E já estarei voltando com vocês. Bem. Agora... Já está um ponto razoávelzinho. Para a gente colocar o arroz. Então aqui já está lavado. Eu gosto de lavar o arroz. E assim vamos partindo para essa delícia garotinho. É um prato rápido. E apetitoso. Então agora vamos botar a água. Um pouco de sal. E lá vamos nós. Então... Então, gente, olha. Ficou assim. Ele normalmente, o gaúcho, ele fica com mais caldo. Mas para a gente aqui, que não tem esse costume. Ele já está pronto. É um prato único. Eu vou desligar o fogo. E vou misturar agora o cheiro verde. E vamos partir para o abraço. Basta apenas fazer uma salada, caso queira, claro. Acompanhar. E vamos comer essa deliciosa. Esse delicioso prato gaúcho. que eu tentei reproduzir, mas fazendo do meu jeito. Quero agradecer a todos vocês que me acompanharam até aqui, que esteve comigo até aqui. E pedindo que não esqueça de dar o like, de se inscrever. E até o próximo vídeo. Se Deus te ganha. E eu agradeço a presença de todos.